Estamos todos aprendendo também com os erros nossos e obrigada. Quando você perceber que está virando, chegou o momento de delegar. Quando chega esse momento de delegar, a decisão que você tem que tomar é se você promove alguém dentro, se você tem alguém dentro que tem capacidade de se desenvolver para conseguir assumir essa nova função. A gente vai promover essa pessoa. Se a gente não consegue achar essa pessoa dentro, a gente não vai trazer ela fora. No momento que você desliga ela, é a melhor coisa que você está fazendo para a carreira dela, porque no momento que você deixa de acreditar que ela consegue escalar junto com a empresa, ela vai estagnar na carreira e é melhor que ela continue em outro lugar. E aí, sobre questão da empresa, não vou delegar mudanças nos valores. Obviamente, eles podem ser mudados, mas eles vão ser bem pensados para isso. Não dá para delegar a estratégia da empresa, como um todo. Obviamente que dá para receber input, dá para discutir, mas não dá para simplesmente entregar um negócio como esse. E não dá para delegar também qualquer coisa que tenha a ver com um risco eminente de matar a empresa. Se aparecer um risco desse, eu não vou delegar, eu vou lá na frente da empresa. São três critérios mais importantes para ter sucesso. Porque é um modelo de gestão, uma padronização, etc. Conhecimento do negócio e pessoas. Ele falou assim, são esses três modelos, são essas três coisas. Você falou, cara, para esse startup é a mesma coisa, só que é assim. Pessoas, conhecimento do negócio e modelo de gestão. Então, a gente vem aplicando assim desde então. Não deixe de ser importante, mas nem eu comecei a empreender com dinheiro. Eu quero pessoas com outro propósito, tem que entender. Eu acho que o trabalho é diferente, porque quando você tem essa meta, tem um risco também do cara ir atrás da meta e não pensar no negócio. Como muda muito rápido a startup, talvez já mudou. O cara não mudou, mas é que a minha meta é aquilo, dane-se, eu vou para esse lado aqui. Me dá meu dinheiro. E como se eu for mudar a regra no meio do jogo, então, assim, tem muita mudança. Então, a gente fez dinheiro com a galera sem ter acordado antes. Aí eu falei isso com um gestor de consultoria. Ele falou, Max, que burrice, você vai jogar dinheiro fora, ninguém trabalhou por isso. Eu falei, cara, mas eu não quero que ele trabalhe com dinheiro mesmo. Eu quero que ele trabalhe pelo propósito, vai reconhecer financeiramente. Então, a gente foi lá e pegou uma quantia e dividiu entre as pessoas. E a gente fez um conceito legal, que é o Merit Money, que chama. Que é o seguinte, cada pessoa recebia um... Não sabia que burria dinheiro, não. Cada pessoa recebia uma cartinha, enfim, não era pouca gente, não era para fazer. Recebia uma cartinha que você tinha que reconhecer outra pessoa do seu time, tá? Aí, uma dinâmica entre as pessoas. Reconhece a pessoa do seu time, fale por quê, qual o valor que ela se destacou da empresa, ou por que você está reconhecendo, com exemplo prático. Para não ter esse coleguismo, exemplo prático. Você vai reconhecendo a pessoa, cada reconhecimento. Então, quem foi mais reconhecido, ganhou mais dinheiro que os outros. E também teve um dinheiro fixo para todo mundo, para também ter aquele negócio, né? Isso foi super legal. E a galera não esperava. Aí, no outro segundo ano, a gente não fez assim. Mas fez uma surpresa também, a galera deu um salário a mais. Não é grandes coisas. Tem empresa pagando seis, dez salários a mais. A gente deu um salário a mais. A galera chorou. Falei, caralho. Eu consegui conquitar meu carro, enfim. Tem outro fator também, a gente está diferenciando um pouco. Então, para todo mundo bater, tem que fazer x pessoas viajarem. Depois, vão ter pessoas que vão ganhar um pouco mais, um pouco menos. Baseado na avaliação, no comportamento delas dos nossos valores. Agora, é muito complexo, subjetivo. Aí, você pode ficar puto com o seu chefe, que gosta mais do outro. A gente não é gosta mais do outro, né? Cada um interpreta de um jeito. A gente está construindo algo de muito valor. E se todo mundo acredita nesse poder que a gente tem como time para criar esse valor, todo mundo está ganhando juntos. Então, a gente tenta alinhar objetivos, pagar salário que deixa pessoas confortáveis com o dia-a-dia deles de gastos e os equity como vevemento para alinhar. Vai dar aquela acelerada, né? As pessoas vão se motivar para pegar aquilo. Mas, não necessariamente, por exemplo, você vai atrair as pessoas que, de fato, vão fazer a empresa, enfim, durar muitos anos e se tornar uma relação sobre a sustentável. Então, a gente tem muito cuidado em relação ao tema, equity, eu diria que é a nossa contrapartida, né? Por não ter um modelo de remuneração variável muito estruturado e coisa do tipo. Que é um reconhecimento de tornar aquela pessoa sócia, né? Que eu acho que, enfim, financeiramente também faz muito mais diferença, principalmente no longo prazo. É tudo melhor que todo mundo. Pode ser até que você faça mesmo. Mesmo que você faça, o jogo não é esse. O jogo é conseguir fazer com a mão, com o outro. Quando você faz com a sua cabeça e a sua mão, você tem um certo limite. Quando você faz com centenas de pessoas, você vai para outro limite. Então, os outros conseguem executar tão bem quanto vocês. Se você se encontra tão bem assim, o empreendedor possui pensar, espero que o outro vai fazer. O que você faria? O que vai dar errado? Cada setor é de um jeito. Você pode esperar tão bom resultado, mas tem várias formas de chegar nesse resultado. E o terceiro é você entender os livros de delegação. Eu não lembro todos os livros, mas eu lembro conceito. Por exemplo, o primeiro, o nível é, cara, você fala, a pessoa faz. O segundo é, vendo. Você fala e explica. Você dá um porquê para fazer aquilo. Já está vendendo para o cara para ele fazer. O terceiro de delegação seria, você consulta a pessoa. Você consulta ela, mas você toma decisão. Você consultou ela. Ela participou de certa forma. Depois, é um que você faz um agreement. Se você participa da discussão, toma decisão no conjunto. O outro, você participa da discussão e deixa que ela tome decisão. Você influencia, mas a decisão é sua. Aí depois, o sexto livro seria, a pessoa toma decisão, pode tomar decisão. Fala para o time, toma decisão. Mas valida comigo antes. É importante você falar, porque se não o cara valida comigo antes, eu vou fazer três perguntas. Você respondendo, está ok. E o sétimo de delegação é aquele, cara. Toma decisão, manda ver, nem fica sabendo. Vou ver depois que está no ar. Então, é importante você entender que existem esses níveis. Você não ir do um, do sete, para todo mundo, que vai se frustrar. Eu me frustrei, vai se frustrar. Você vai achar que o delegar não dá certo, dá certo. E é legal você colocar isso bem transparente, porque eu vi que isso dá mais autonomia para a pessoa, mesmo quando ela não tem autonomia com os casos. Porque quando você deixa claro, nesse aqui, nesse tema aqui, eu sou eu, tá? Esse tema aqui é você. No momento que você fez isso, você tira, que a gente chama de cercas invisíveis. Porque, de vez em quando, ele achava que ele não tinha autonomia nesse tema. E ele tinha. É só porque no outro ele não tem. Então, você deixa claro, esse aqui sou eu, esse aqui é você. Sabe, porque para cada pessoa, uma pessoa tem várias delegações, dependendo do que você está. só tem atenção, que pessoas inteligentes vão conquistar qualquer desafio. E inteligência é a única. A gente cresceu aprendendo sobre IQ. E eu aprendi que pessoas inteligentes são inteligentes de formas diferentes. E um dos meus maiores trabalhos agora é identificar em cada pessoa do time o que eles fazem muito bem. Porque cada pessoa é muito craque em alguma coisa fora da curva. de alguma forma, e daí, se você conseguir colocar essa pessoa no desafio certo, essa pessoa vai voar. Na teoria, aqui tem nada que não seja delegado. Tem coisas que eu não descobri como delegar ainda. Eu acho que tem um fato de a gente ser founder. Isso, às vezes, leva a gente a fazer algumas coisas que a gente não pode deixar de fazer. A questão de porta-voz, etc. A questão de, às vezes, pessoas olham para a gente, mesmo sem a gente perceber. E a gente tem que modelar quais são os behaviors que a gente quer realmente que as pessoas façam. Cara, faça assim, o nível 7 que ele faz e depois você vê, né? E tem vários livros entre eles ali. Você é só fundador. Agora você tem um post, dá para você trazer o que você quiser. E eu fui atrás dessas pessoas, muito com networking, a própria ideia, me conectando com as pessoas, e fui formando a minha diretoria. Com pessoas com mais senioridade, que conseguiam realmente dar conta ali do desafio de uma forma mais ampla. Para chegar nesse próximo nível, que a gente não tem agora, hoje a gente tem que desenvolver de alguma forma esse conhecimento. Hoje a gente tem que buscar no mercado. Hoje a gente tem que aprender através de aulas. Então, essa é a reflexão. E essa reflexão normalmente se manifesta com dor. Infelizmente, a gente percebe que a gente não está dando conta, de alguma forma. Ou como líder, que tem uma coisa que não sei como fazer, ou o nosso time não sabe como fazer. Receber contribuições e sugestões para possíveis mudanças no futuro. Mas, a gente não quer, enfim, trazer uma pessoa que vai chegar e vai querer mudar a forma como a gente faz as coisas. Porque, enfim, a gente vem pensando na importância da cultura já há bastante tempo. A gente não quer chegar a trazer alguém que vai destruir isso. Que é o motivo pelo qual tem muita gente lá na empresa por conta dela. Mas, o DNA, que é a parte essencial para a gente. Que é a energia positiva, o otimismo, a crença na missão. Mas, tem outra parte que a gente tem refletido muito. Que é a cultura é mutável e é importante evoluir a cultura. E a gente busca muita gente que está crescendo junto conosco. E vai ajudar a gente a crescer e fortalecer essa cultura de forma diferente. Que toda vez que contrata uma pessoa, vai mudar a cultura. Por necessidade. E a gente busca pessoas que conseguem trazer bagagem. Que vai fortalecer a gente e criar um músculo. Você é bom e você é ruim. Você não pode ser bom em tudo e não é. Se você acha que é bom em tudo é porque você não enxergou você como um todo. Está faltando a aula do conhecimento aí, né? Eu fui percebendo que talvez não era tão bom para entrevistar. Ah, Max, quer dizer que você não sabe fazer entrevistas? Não, não é sim. Quer dizer que não é talvez a minha melhor característica. Demorava muito tempo para mim. A cultura tem que ter conhecimento técnico. Cara, quem vai trabalhar diretamente com o fundador, tem que ter um puta fit com o fundador. E é um fit meio inexplicável, assim. É quase um namoro. Então, a pessoa pode ser perfeita. Mas, às vezes, quando não dá fit, não dá em TV Química, passa para a próxima. Então, é isso. Quando a minha vida mudou, quando as pessoas trabalham direto comigo, começaram a ter um fit muito legal. Então, são pessoas que eu gosto profissionalmente, mas que eu adoro também pessoalmente. Estão funcionários, né? É legal, mas não. Então, eu encarei essa realidade. Em 2015, 2016, acho que é 2016. Que eu não estava dando conta mais também. Então, são dois processos muito difíceis. Um foi quando eu tive que desligar pessoas. E, porra, isso tem que fazer. Porque, cara, não adianta você ficar parando a sua empresa pelo sentimento que você tem de gratidão, etc. Você tem que reconhecer essa pessoa. No meu caso, reconhecer ela em todas as saídas. Sabe? Teve uma saída honrosa. Teve até... Eu sou muito executor, você tem que começar a liderar. Eu passei por um processo difícil. Eu procurei ajuda também, muito da Endeavor, muitos mentores. Fiz um outro curso que me ajudou muito, que é um curso do... Pode falar, é chamado Arita Treinamentos. É um curso de liderança. Não é um curso de liderança técnica. É um curso, cara, vai dentro de si mesmo. Entenda como você faz a relação com as pessoas. Vai lá na sua mãe. Todo negócio de si mesmo vai começar na mãe. Vem gente de fora com expertise. Mas sem o conhecimento do negócio, a pessoa também não consegue ter velocidade. Então, ter esse misto é super saudável para a gente. A pessoa, a melhor coisa que você pode fazer é dar a oportunidade dela recomeçar em outro lugar. Porque, no fim das contas, ela pode acabar ficando no limbo ali na empresa. Ela vai demorar muito mais do que as outras pessoas para ser promovida. Era não só uma coisa boa para a empresa, mas era uma coisa boa para a pessoa. E depois que eu aprendi isso, se tornou uma coisa muito mais fácil, muito mais transparente. Hoje, quando a gente desliga uma pessoa na empresa, muitas vezes ela continua visitando a gente. Ela tem que ter uma experiência muito boa. Obviamente que é difícil ser tão boa quanto o momento que ela entra. Mas ela tem que ter também uma experiência muito boa. Para a gente está difícil. Mas assim, eu comecei a fazer algumas coisinhas básicas que ajudavam. Os diretores conectados comigo. E eu, trimestralmente, comecei a deixar claro o que eu espero dele. É tão fácil isso, mas não é óbvio para eles. Até eu colocar no papel assim, eu quero que você... Na verdade, eu fiz diferente. Os diretores, eu falei, né? Cara, o que você acha? Porque o objetivo da empresa é esse. O que você acha que tem que fazer no próximo trimestre? Aí ele fala primeiro. Aí eu vou discutindo. E foi legal estar no papel. E aí chega o fim do trimestre, cara, é isso? Nunca resolve. Mas, por menos estar no papel, porque outras coisas acontecem. Mas, cara, resolve novamente o que eu estou vendo assim. A gente, o nosso prazo, a gente quer com um, faz com dois. Se você tivesse um modelo perfeito, não está do seu tamanho. Não tem empresa que cresce dessa forma, como consegue desenvolver um modelo de gestão ao mesmo tempo. É importante? É. Mas, no seu caso, o mais importante são as pessoas. Você tem que ter pessoas que consigam trabalhar nesse cenário, nesse dinamismo, com esse grau de incerteza, e vai desenvolver um modelo de gestão aos pontos. Com essas diretoras, é para garantir que estamos caminhando na dimensão que a gente está querendo. Daí, a mudança grande que tem acontecido, que ao invés de focar em fazer cobrança, mergulhar no desafio em si, eu começo a trabalhar muito em como ajudar os diretores a trabalhar com o time, e pensar mais na empresa, na estratégia. Eu tenho parado para pensar nisso. Enfim, antes eu falava muito de feedback, agora eu falo mais de feed-forward. Então, está sempre passando para essa pessoa que você está liderando, que lidera outras pessoas. O que é que você espera dela para frente? O que é que ela poderia mudar para trabalhar melhor e tudo mais? E ser muito transparente nesse tipo de conversa. E aí, no caso também de colocar essas lideranças para trabalharem bem juntas com o time é um desafio. Muitas vezes, essas pessoas são já mais experientes, têm um histórico. Muitas vezes, tem sempre um probleminha de ego ali que você tem que tentar todas em determinados problemas para discutir junto. Mas também criando espaços fora do trabalho para aproximar essas pessoas como pessoas. tentar aproximar elas para se conhecerem melhor além do dia a dia do trabalho, além da semana. E isso tem facilitado muito. As pessoas têm se tornado mais próximas. Assim como, enfim, a relação que eu tenho, que é super fácil com meus outros fundadores, porque a gente era colega, a gente era amigo da faculdade. Então, quando a gente começou a trabalhar junto, foi uma coisa muito mais simples.